Que bárbara que é essa loja! Olha, é uma loja de fábrica, tem mais de mil peças para oferecer de muito bom gosto. O que você puder imaginar internos, elegantes, sofisticados, com aquele acabamento perfeito, você vai encontrar aqui na Usual. É uma loja muito gostosa que já faz shop tour com a gente há algum tempo e sempre com promoções especiais, tá? Aqui você vai pagar em três vezes, eles aceitam cartão de crédito, tem serviço de alfaiate gratuito e não é nada a ponta do estoque, é tudo coleção, roupas realmente muito bonitas. Vou começar a mostrar. Você já se prepara, você que realmente quer ser um homem elegante, o seu lugar é aqui, Usual. Esses ternos, gente, qualquer um, em Perolim, Bras Pérola, o que é o máximo para o verão, para qualquer tipo de estação, é um terno que não amassa fácil, é uma delícia de usar. Três pagamentos de R$39,00. Olha que acabamento, olha que coisa bonita. A calça cai como uma luva, é todo forrado, a calça tem preguinha, tem bolso faca, bolso atrás. Mas é um terno impecável, por esse preço, leva, você realmente precisa andar bem vestido, é assim que a gente gosta, é assim que se conquista um bom emprego. Quer dizer, você tendo bem vestido, tudo melhora, vem pra cá. Esses ternos aqui são em Panamá, tem várias cores, a gente colocou só algumas, mas tem mais ainda para você escolher, o mesmo acabamento impecável, tudo com botão em Madri Pérola, três pagamentos de R$45,00. Gente, é um luxo, não tem pra ninguém. Você com terno desse, com certeza já está muito elegante, pode ir a qualquer lugar, sem dúvida. Agora, para completar o visual, eles têm aqui muitas gravatas bonitas, são gravatas com preços inacreditáveis, está custando três pagamentos de R$13,00, todas elas em microfibra, tem várias cores e estampas diferentes. Venha, faça festa, o Jolly está te esperando, o endereço é muito fácil, aliás, não é só uma loja, são duas lojas te esperando, com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, de 10h até às 7h, e sábado e domingo, de 9h da manhã até às 6h da tarde, você pode vir para cá. Rua Diogo Jacomi 591, telefone é 829-0093, é na Vila Nova Conceição, mas é pertinho do Parque Ibirapuera, uma rua que cruza Hélio Pelegrino, que é aquela avenida nova, é fácil de chegar. E tem também na João Cachoeira 1468, no Itaim, telefone é 829-0218. O Zoalha, que você vai arrasar, com certeza. Vem! O Zoalha, que você vai arrasar, com certeza.